Oi gente, tudo bom? Como vocês estão? Estão bem? Ó, vamos aprender a famílinha do cão. Vamos aqui. Tá vendo essa letra aqui, ó? Qual é o nome dessa? Cá, que, que, co, co. Quero ver vocês. Quero ver vocês, viu? Tá vendo, ó? É cá. Có, tá vendo? Tá vendo, ó? C. Cá, co, tí, co. Cá, co, cí. Cá, co, cí. Cá, co, cí. Cá, co, cí. Então, gente, a gente vai fazer a nossa aulinha de matemática. Vamos fazer outra palavra. Tá vendo a famílinha do 10? 10, 10, 2, 10, 2. Eu quero ver se vocês vão aprender em casa aí, com a bicada. Pedro Henrique, vamos ver se você acerta. E, água, eu quero ver muito que você acerta também, mas o seu filhinho. Mas o seu cachorrinho. Eu não tenho, não tenho, não tomei. Que palavra é essa? É a palavra de água. Có? Não é Có, não. É cá. Errou. Você tem o Grinit Latim. Muito bem. Muito bem. Quero ver assim. Então, gente, a gente está fazendo outra coisa. Vamos aprender a uma famílinha. Uma famílinha. Uma famílinha da Cobra. Não é a famílinha da Cobra, mas vamos aprender uma nova famílinha nova. Famílinha do 1. O Rá. O Ré. O Ri. O Ró. O Rú. E eu quero ver se vocês vão aprender em casa, por causa. Eu quero ver se vocês estão fazendo uma famílinha nova. Aí, o Rá. Então, gente, hoje eu estou aqui com o meu novo professor. Então, o professor da aula do cachorro e da criança é a professora, você. Você vai falar para a galerinha no YouTube para ver se a aulinha é dela. Oi, galerinha do YouTube. Fala baixo, Thiago. Pelo amor de Deus. A aula de hoje. Estamos aqui. Então, a nossa professora nova vai ensinar a fazer os numerais. Ué? Então, a galerinha do YouTube, você vai atender. Espero que você esteja em casa. Está vendo aqui, ó? Qual é isso? Um barco. E aqui? Um avião. O avião acertou. Isso aqui para colocar o chá na cabeça. Sabem o que é isso? É um chapéu de macho e soldado. Como o Evian faz um negócio desse com você. Bem, então, a madrinha vai me ensinar os numerais. Ou sim. Vou ensinar os numerais a você. Ensina já os numerais. Um. Dois. Três. Três. Então, pessoal. Esse foi o vídeo da sua aulinha. Espero que você gostou. Dê um like. Se inscreva no canal. Aula Júnior. E eu, muito obrigado pela companhia. Beijo. Abracinho. E bom e feliz dia dos cães. Ai, meu Deus do céu. Esse.